Estamos a pouquíssimos dias do WP Batalha Infinita Vamos rumo ao WP Batalha Infinita Com Pegas para mais um rumo a Pegas obrigado mais uma vez pela tua presença aqui Como sempre eu que agradeço Eu é que te peço sempre a fazer isto Por isso isto é um favor que tu me fazes a mim Nós é que beneficiamos o WP E os fãs é que beneficiam de eu poder estar aqui contigo A falar sobre o que vem aí este domingo Por isso Fontes, como sempre, obrigado Ok, eu é que agradeço também Mas acho que sim, acho que os fãs acabam por ser aqui Os principais beneficiados Dizer já agora que eu não vou fazer a habitual antevisão ao chão Porque não o fiz, tem havido muita coisa Não o fiz no domingo passado E não faz sentido, tendo aqui o Pegas Não faz sentido fazer uma antevisão depois Se fosse antes ainda faria algum Agora, eu espero, como sempre Tuas reveles aqui Até se calhar algo mais Diria eu Não sei, não faço ideia se vai acontecer Mas diria que já fica aqui a antevisão E portanto, acho que já não é necessário Eu acrescentar mais nada Aliás, o que eu estiver a dizer também digo Vou dizê-lo aqui Portanto, nem será por aí Vamos então a isso Vamos se calhar recordar, primeiramente De onde é que vimos Portanto, o que é que aconteceu No último evento do WP Wrestling Portugal E portanto, tivemos os Stoos Tivemos o regresso do Michael Stoos aos rings Frente a Milão e Luís Mira Com a dupla vencedora a apurar-se para o torneio de Tarzenta Borda O Milão e o Mira venceram E diria, venceram bem Foi a estreia de João Milão no WP Wrestling Portugal Depois, o grandíssimo combate entre Mestre O Grudge Match Entre Luís Mestre e Marcos Vitória Mestre veio de uma companhia Rival, entre aspas E chegou ao CTD E venceu o WP E venceu uma das principais figuras do WP Marcos Vitória Depois, Paulo Nocaute Cruz A derrotar Damião É o novo campeão de honra Este combate acabou por dar muita celeuma E vamos ter um combate neste Batalha Infinita Que advém muito daí Depois ainda Grandíssimo combate Entre lutador do ano Versus lutador do ano Portanto, isto não podia ser melhor Leo Rossi E pá, a grande Leo Rossi Venceu Rafael Pedras E apurou-se assim Para o torneio de Tarzenta Borda Depois, o tag Entre mais um desafio aberto Dos Excelência e Violência Que derrotaram Roadie Flow E a Super Kid Nelson Pereira O Roadie Flow Que está aqui neste processo Dementoria Com Dementory Neste caso Com o Super Kid Nelson Pereira E depois o grandíssimo main event Entre Baltazar E o campeão Luís Eu ia dizer Por causa da conta do Instagram Bernardo Barreiros Eu ia dizer Luís Bernardo Bernardo Barreiros E o Bernardo a reter Hashtag Até ao fim Vamos ver se vai acontecer ou não Pegas algum comentário Acerca de Não, é isso mesmo Portanto, acho que o mais importante Que temos aqui que destacar É que também o Duarte Silva Apareceu no fim desse combate Para não deixar Baltazar Usar o cinto contra Bernardo Barreiros E acabaram por se envolver os três São três lutadores Todos muito agressivos Todos muito ambiciosos E ficou assim marcado Após o desafio do Bernardo Barreiros Ele quer defender o título A todo custo E ele decidiu Quer desafiar contra o Baltazar E o Duarte Silva ao mesmo tempo Vai ser o combate principal Desta batalha infinita este domingo Ok, muito bem E dizer já agora também Que o Duarte e o Baltazar Basicamente Desde Basicamente Desde que Desde o rumo ao futuro Desde o rumo ao futuro Eu ia dizer Desde que o WP Desde que o WP Basicamente voltou Que eles não gostam um do outro Claramente E portanto Temos aqui Quase uma rivalidade Muito particular Que como tu muito bem disseste agora Se potenciou Com o combate Com o combate Pelo título de WP Entre Baltazar E Bernardo Barreiros O que é que temos Já certo Para o WP Batalha infinita Primeiramente O combate De que falava Pelo título de honra Ramon Vegas Foi uma variável No combate Entre Damião E Paulo Knockout Cruz Acabou por ser ali Uma variável Pode-se dizer E portanto Ramon Vegas Vai voltar Aipe total Para o regresso Do Ramon Que vai voltar E vai voltar Com uma disputa Pelo título de honra Frente ao Paulo Knockout Cruz Depois temos O combate principal Que o Pegas acabou agora De referir Uma 3-way Que vamos também Já falar E depois Diria eu também Que certa Está a batalha infinita Não é? Onde vamos encontrar Um novo candidato principal Ao título do WP Exato E meio certo Já me vais explicar melhor Mas meio certo Estão aqui Quer dizer De certo Estão 3 concorrentes Já ao torneio Tarzenta Borda Falta aqui Encontrar um Pelo menos E saber se vamos ter Torneio Tarzenta Borda Se não vamos Já vamos falar disso Começaria então Se calhar Pelo combate Entre Ramon Vegas E Paulo Knockout Cruz Podemos começar por aí? Claro que sim O Ramon Vegas Que não luta desde 2019 Já nessa altura Tinha estado reformado Durante essa temporada De WP Quase toda Devido às lesões Eu sempre fui grande fã Do Ramon Vegas Tem um estilo Com o qual eu me identifico muito Ele é muito mental Muito carismático Gosto sempre de o ver em ação Gosto muito de o ter Como parceiro De apresentação No No Shotokai Portanto ele é sempre Um grande apoio para mim Adoro trabalhar com ele Fico triste De não o ter ao meu lado Para este evento Só que Fico feliz Por ele estar a voltar aos rindos Porque eu estou desejoso De vê-lo lutar Contra o Paulo Knockout Cruz Que é claro Campeão de campo Campeão de kickboxing Agora campeão de honra De wrestling também Ele até leva o cinto O cinturão de campeão de honra Para os torneios De campo e de kickboxing E ele pousa no pódio Ele chega sempre aos pódios Que ele é uma máquina E pôs-a sempre no pódio Com o cinto E as medalhas Ao mesmo tempo Portanto ele está a representar O wrestling de Portugal E para o país fora E pelas artes marciais Mas ele não teve ainda Um adversário Muito como o Ramon Vegas Ele tem estado aqui Ocupado com o Damião Que é um rookie Tal como ele São os dois Estão os dois No seu ano De estreia Já lutou contra o Bernard É verdade O Ramon Vegas É uma máquina Diferente do Bernard Por isso eu acho Que é um grande desafio Para o Paulo Knockout Cruz Estou muito interessado em ver Sem dúvida É mesmo isso E tu referiste agora Ok, lutou Mas foi no seu primeiro combate Contra o Bernard Foi um ótimo Main Event Foi um ótimo Um ótimo combate Diga-se de passagem Contou uma ótima história Mas a verdade É que grande parte Da season do Knockout Tem sido feito Com alguém Tão jovem Quanto ele Basicamente E vai agora levar Com o Ramon Vegas Alguém que Epá Aquela expressão De ser o maioral Ramon Vegas É o maioral É o man Não despedindo de esquecer Até dos seus reinados Na APW O Ramon teve um papel Importantíssimo Grande campeão Da APW Sem dúvida Importantíssimo Quando deixou O WP devido às lesões O Ramon estava-se a transformar Naquele momento Tinha perdido o título Na APW E por causa disso Ele estava-se a transformar Já teve várias personas Tu percebes sempre O mesmo lutador De lá de baixo Mas com personas Completamente distintas E que ele consegue Trabalhar De forma excelente E portanto Eu concordo contigo Pegas O knockout Vai ter aqui um desafio Como nunca teve E nem sei como é Que se vai preparar Sinceramente E de lembrar Que o Ramon Vegas Tem este papel Neste evento Porque ele era O mentor do Damião Ainda é O Damião Perdeu contra o Paulo Nocaut Cruz E para além disso O Paulo ainda lhe deu Um pontapé na cabeça Depois do Damião Já ter perdido o combate Por isso o Ramon E ainda não tinha feito Essa associação É verdade É um estilo de técnica Realmente muito similar Só muda o object Porque de resto É exatamente O mesmo estilo E portanto Os games aqui Estão realmente Estão realmente Equilibrados Eu de qualquer maneira Vou fazer Vou fazer uma previsão Adorava que Ramon Vegas Vencesse Adorava Simplesmente Adoraria Que Ramon Ia realmente marcar Se Ramon Vegas Vencesse No entanto Acho que O Paulo Nocaut Cruz Vai arranjar Talvez porque O Ramon Quem sabe Não esquece Naturalmente Mas como tu muito bem Disseste O Paulo Nocaut Cruz É campeão de campo É uma máquina É uma máquina E se calhar Pode ser aqui Um desafio Ou o Ramon Lhe consegue dar a volta Realmente Através dos brains Ou vai ser muito difícil Ele na minha ótica Para o Ramon E portanto Eu se tivesse que apostar Teria que deixar aqui O coração de lado E apostar com razão E dar a vitória E portanto A manutenção Do título de honra A Paulo Nocaut Cruz Mas que espero não aconteça Uma visão perfeitamente válida E só lembrar Mais um pequeno pormenor Isto sobre as regras Do título de honra O Paulo Nocaut Cruz Se conseguir defender o título Contra o Ramon Depois Se defender mais uma vez Tem direito a lutar pelo título Se defender mais uma vez Pode conseguir Escolher a estipulação Desse combate E mais uma vez Ou seja Se conseguir quatro defesas Do título Aí pode fazer cash-in Que sem dúvida Que o Paulo Nocaut Cruz Gostaria muito De poder fazer isso Este é o primeiro passo É defender a primeira vez Sim É isso mesmo E podemos até Pensar em termos temporais Até podem haver Num show Dois combates Pelo título de honra Por exemplo E haver duas defesas Perfeitamente possível E portanto a coisa Até se dar mais rápido Do que eventualmente Nós estaríamos a pensar Que demoraria Quatro shows Pode não demorar Quatro shows Eu acho que nunca se sabe Sim E esta temporada Do Wrestling Portugal Temos tentado fazer por isso Segar estás aí A tocar em alguma coisa Vamos ver Ok Tenho com certeza E tem sido Eu já disse isto Pelo menos duas ou três vezes Tem sido a temporada Em termos de antevisões Se calhar também é por isso Que não vou fazer agora Já falhei tanto Que cheguei a um ponto Que não quero falhar mais Mas tem sido a temporada De longe A season Mais difícil de prever Pelo menos Para mim Não posso falar em nome De toda a gente Naturalmente Mas mesmo para alguém Que vai a todos os shows E acompanha a fundo O WP Wrestling Portugal Tem sido tough Prever os outcomes Dos combates E por isso Tenho falhado muito A verdade é essa E ainda bem É bom sinal É bom sinal Passaria agora Pegas A Batalha Infinita A Batalha Infinita Que vai apurar Aqui O novo Candidato Principal Ao título WP Portanto Quem vencer Depois o Man Event Que nós também já vamos ver Irá Lutar com A pessoa Que vencer A Batalha Infinita E quem é que vai estar Na Batalha Infinita Marcos Vitória Um grandíssimo Candidato Na minha opinião Auditor Artur Carvalho Que é alguém que pode Sempre sacar Também uma da manga Stefan Stuh Depois Também Marcon Dias Umas Caranhas Roadie Flow O seu mentor Super Kid E Luís Mestre É isto O Pedras Temos sete notadores Porque Creio que temos oito Creio que já anunciámos Todos os oito participantes Podemos fazer aqui Uma revisão Ok Mas sendo eles Umas Caranhas Super Kid Nelson Pereira Roadie Flow Mestre Marcos Vitória Stefan Stuh O Auditor Artur Carvalho E Marcon Dias E Marcon Dias Mas como é que eu estou a fazer mal A esta conta? Vamos contar aqui então Um dos três quatro cinco seis Sete oito Sete oito Bem Isso é a minha visão Por isso Por alguma razão Eu uso o óculos Portanto acabei de dizer oito nomes E estava a dizer Que tinha dito sete Não há problema E diria Que temos aqui Concorrentes De muito fortes O mestre Que ganhou a Marcos Vitória E eles vão estar os dois Nesta Nesta batalha Diria também Que estão aqui oito pessoas Mas a batalha infinita Não tem um número Limite Não é? Nós já tivemos Uma batalha este Ok Certo É verdade Lembrar só que esta Não é uma Uma Royal Rumble Ok É uma Gauntlet Ok Muito bom Portanto vão começar Dois lutadores São eliminados Tradicionalmente Por pinfall Ou submissão E só quando um sai Entra o outro E são oito lutadores Daí o oito do infinito Muito bem Sim O oito claro Como toda a gente sabe É um infinito Em pé Ok Portanto esses são os oito participantes Esta vez decidimos anunciar todos Não há surpresas Como na Rumble Que tivemos anteriormente E são de facto Esses os oito lutadores Que tu listaste Ok Muito bem Acho que tocaste aí Num ponto super importante Que é o facto De ser uma Gauntlet Porque Neste discurso Que estava a ter Estava realmente a dar a ideia Que iríamos ter uma Rumble Certo E não é uma Rumble Que vamos ter É uma Gauntlet De oito lutadores Em que Na minha ótica Marcos Vitória e Luís Mestre Que curiosamente Neste momento São rivais São rivais Ali de muito fortes De coração São na minha ótica Pelo menos Os dois maiores candidatos A vencer O mestre tem tido O Marcos Eu já conheço Há muito tempo É um lutador Que admiro Particularmente É um technical O mestre também tem vindo Fazendo aqui um parênteses O mestre também tem vindo A evoluir muito Nesse aspecto Da técnica Mas acho que o Marcos É um exemplo Quase de técnica Quase não É um exemplo De técnica Agora o mestre Tem vindo a ter Uma evolução Luís Mestre É um caso sério Que ninguém Que ninguém Duvide E se o mestre Vencesse esta batalha infinita Eu não Não me admiraria No seu segundo combate Teve uma run-in Depois teve o combate Contra o Marcos Eu não me admiraria Que Luís Mestre Ao seu segundo combate No WP Em Portugal Vencesse A batalha Esta Gauntlet Eu também não Eu também não Não só o facto De ele ter derrotado O Marcos Vitória Que é como tu dizes É verdade É um grande candidato Eles têm estado Sempre quase Quase ali A quebrar o teto Para passar para o main event E o mestre conseguiu derrotá-lo A verdade é essa Portanto Ele está Ele é um jovem Que está numa forma física 5 estrelas Neste momento Ninguém está Fisicamente acima do mestre Portanto Tens toda a razão Em dizer isso É o segundo combate Dele no WP Mas a sua carreira Já tem estado aqui Este ano A correr muito bem Combates na CTW No estrangeiro Portanto O mestre Não é Não é um rookie Que vai no seu segundo combate É só o segundo combate No WP Sim E a evolução do mestre Eu vi todos os combates Do mestre em Portugal Tirando Uma apresentação Ou outra Que não foram Só os oficiais Oficial vi tudo E ainda vi alguns Até não oficiais Como nos iberanimês E a evolução do mestre Tem sido algo Brutal É algo De tu ficar Espantado Não Porque tu olhas para ele E dizes Que realmente Pode realmente Ser dali Uma evolução rápida E ela tem E ela tem Efetivamente Acontecido Eu acho que qualquer lutador Que vai enfrentar o mestre Nesta altura E o mestre não é um lutador Com uma carreira muito longa Mas Do lutador mais conceituado Ao menos Qualquer um Do outro lado do ringue Fica com algum receio Diria eu Porque o mestre é um adversário Para qualquer lutador Para qualquer lutador O mestre vai lá estar E vai Dar luta até ao fim E vai provavelmente ganhar A verdade é esta Portanto Acho que seria Que seria Um vencedor Que não nos poderíamos surpreender De qualquer forma A minha aposta Para vencedor Desta gauntlet Vai para Marcos Vitória Portanto Já foi Um dos grandes vencedores Já ganhou uma Rumble No WP Batalha dos Mil Grande momento E tem aqui Outro estilo De batalha Agora uma gauntlet Que eu acho Que o Marcos Tem Tem grandes possibilidades De vencer E portanto Apesar do mestre Ser aqui um adversário Realmente Com o que temos que contar Eu acho que no final Provavelmente Marcos Vitória Vai se vingar Do último combate É uma boa aposta E o Marcos Acho que ele está mais feito Para um combate com o mestre Do que por uma Rumble Porque o Marcos Como tu dizes É um clássico técnico E numa Rumble O que tu tens que fazer É atirar pessoas Por cima da terceira corda Numa gauntlet Tu tens é que Ganhar um combate de wrestling O único problema É se fores dos primeiros Claro que o desafio é maior Porque vais ter que derrotar Várias pessoas de seguida Claro É isso mesmo Pega-se Queres ir primeiro Ao main event Ou vamos ver primeiro A questão do torneio Tarzan Tabora Exato Vamos fazer aqui um parênteses Para eu dar Primeiro umas más notícias E depois com o scoop Que eu gosto de sempre De dar-te aqui um scoop Que eu gosto de sempre Que tu tens aqui Um exclusivo E as más notícias são Três lutadores Que poderiam estar Neste evento Não vão estar Por motivos Alguns mais positivos Outros menos Mas o Damião Que claro Lutou pelo título de honra Aliás defendeu-se O título de honra E perdeu Lesionou-se durante o combate Contra Paulo Nocauto Cruz No braço Não é muito grave No entanto Não pode ainda competir Michael Stu Que fez o seu regresso No combate Tag Team De qualificação Para o torneio Tarzan Tabora Lesionou-se também no braço Desta vez Uma fratura no braço E isso é mais grave Michael Stu Não tem data De previsto De regresso Infelizmente Ficámos muito tristes Porque ele De facto Nós somos grandes fãs dele Ele dá sempre Tudo por tudo Ele é humilde Sem dúvida Ele é grato Por tudo o que lhe dão Sem dúvida E eu Estava aqui a prever Grandes coisas Para ele e para o Stefan O resto desta temporada E pronto O Stefan lá está Entra na batalha infinita O Michael só não entra Porque não pode Mesmo fisicamente E o Rafael Pedras Não está agora em Portugal Ele está Em Barcelona Está a competir Na Lucha Libre em Barcelona A treinar com eles regularmente E a participar Em espetáculos Lembro que ele Fez a sua estreia Individual Aqui há umas semanas E ganhou o combate Ganhando uma 4-way Portanto Não há a melhor maneira De estreares Numa companhia nova O Rafael Pedras Não vai estar Na batalha infinita Mas há de estar Sem dúvida A fazer coisas boas Na Lucha Libre A Barcelona E um dia há de voltar Sim E a te colocar Essa questão Porque eu próprio Não sei Portanto Se o puderes dizer Disto Não puderes Perfeitamente compreensível Esta mudança Portanto A ideia que dá De uma ausência De uma ausência De um show Ou se estamos No próximo evento Lembro Está na melhor forma Eu acredito E neste evento E neste evento Em que não digas Posso só dar Eu acho bem Que se calhar Aquela cortina Há de um tempo Foi um dos momentos altos Que vai continuar Agora nesta Nesta batalha infinita E então Assim sendo Chegamos ao main event Depois ainda podemos Aqui ver mais um Um ponto Ou outro Mas chegamos Então Ao main event Bernardo Barreiros Frente a Duarte Silva Frente a Baltazar Anything goes Sem desclassificações Normalmente já é Um bocado assumido Para os conhecimentos Das regras Numa triple threat Não é? Sim Mas o Bernardo Fez mesmo questão Sim De impor Essa condição E o Baltazar e o Duarte São duas pessoas Também muito violentas O Duarte Silva Já vimos os estragos Que ele causa Em contextos similares Quando ele liderava As suas gunas E o grande combate Acho que é uma street fight Um combate sem desclassificações Contra o Corvo Sim Na altura das batalhas Portanto Acho que Está perfeito Para os três homens Finalmente Resolverem isto Uma vez por todas E eu estou muito Dejoso de ver esse combate Também eu Também estou Acho que Bernardo De qualquer maneira Acho que Bernardo Barreiros E porquê? Porque antes de mais Portanto a previsão Acho que Bernardo Barreiros Vai reter Mais uma vez Bernardo Barreiros É aqui um candidato A levar o título Do princípio ao fim Nesta season Algo que nunca Aconteceu É verdade Portanto seria Perfeitamente inédito Agora acho também Que o ódio Que é latente Que já vem De muito De muito de trás Até que eles O Duarte e o Baltazar Têm um passado Que vem do WP Academia E portanto Eles estiveram Em muitos momentos Juntos Os dois Chegaram a estar A concorrer Se bem me recordo Os dois Para uma vaga No torneio Da Academia Se bem me recordo Portanto Esta rivalidade Já começou Há muito tempo Não é De agora Intensificou-se Naturalmente O Baltazar Já esteve Em Inglaterra O Duarte Depois foi fazendo Tem uma carreira No WP Já foi campeão Do WP E portanto Chegamos aqui A um momento De maturidade Entre estes dois homens Que eu acho Que vai fazer Com que o Bernardo Acabe por Por muita luta Que eles deem Acho que vai chegar Ali um ponto Em que um Não vai permitir Que o outro Seja campeão E o Bernardo Vai-se aproveitar disto É possível E o Bernardo Tem estado A arder Completamente Eu acho que A partir do momento Que ele defende Com tanto sucesso Contra o Leo Rossi É difícil De imaginar O Bernardo A ser parado Por outra pessoa No plantel Concordo Concordo O Bernardo Já teve Se nós olharmos Os combates Do Bernardo Ele tem feito Sempre ótimos Matches Tem entregue Sempre ótimos Matches Já teve Ótimos adversários E a verdade É que tem Superado No final O Roaring Elbow É sempre A última Role Da última Manobra Do combate É sempre O Roaring Elbow E portanto Nós pensamos É desta que o Bernardo Vai perder o título É desta que o Bernardo Vai perder o título Mas no final É aquele bracinho A ir ter à cara Do adversário E a pôr o adversário A olhar as luzes Do teto E portanto Ainda com esta Adição Do ódio Entre Duarte Silva E Baltazar Eu acho que o Bernardo Tem aqui Mais uma ótima oportunidade Para Somar mais uma vitória Neste Neste seu caminho E se nós pensarmos Nas vitórias do Bernardo Nas duas últimas Seasons Deve ser num número Impressionante Eu ainda não fiz a conta Mas deve ser num número Impressionante O Bernardo é talvez O lutador que mais ganhou No WP É muito possível Sim Eu diria aí Que se calhar Não é muito perto Se calhar Não é tanta vontade Diria eu Porque o Bernardo Tem tido imensas vitórias Quando foi campeão de honra E agora Como campeão do WP E portanto Será muito difícil Pará-lo E portanto Aposto Na vitória De Bernardo Barreiros E na manutenção Do título Do WP São esses os 5 combates Falta-te só prever Os do Tornado de Tarzan Mas eu compreendo Que é difícil Prever nesta fase Quando nem sabes Qual é um dos participantes Sim E no combate Entre o Rossi E o Mira Lá está Se eu já tivesse Outro participante Já poderia fazer aqui A picture De Exato Agora Sim Os percursos E portanto O que é que se pretende O que é que estes O que é que estes adversários Vão Vão pensar Em termos de estratégia Olhando isoladamente A um combate Entre o Rossi Acaba sempre por estar aqui Acaba sempre por estar aqui Seja contra o Mira Ou com qualquer outro adversário Rossi acaba sempre por estar aqui Tem aqui sempre um bocado Mais de favoritismo Mas Como se dizia antigamente Eu não sei se ainda existe Total Bola Mas É tripla Como se dizia no Total Bola Portanto Tem que se fazer uma tripla Para se decidir O vencedor Deste combate É verdade O Rossi tem sempre a vantagem Quase sempre A vantagem de tamanho De altura Muitas vezes capacidade atlética O Mira O que ele sempre mais teve Foi coração Garra Muita energia E eu acho que o Mira Deve estar particularmente motivado Neste combate Porque lembremos que Na taça real O Mira foi o número 15 E tinha aquilo quase ganho Mas o Leo Rossi Mandou-lhe um low blow E atirou o Mira Para fora do rim Portanto É a oportunidade do Mira Não só avançar Para a final do torneio Mas finalmente se vingar Do Leo Rossi É isso mesmo É isso mesmo Bem Muito bem Recordado E agora que recordaste Esse momento Em que o Mira Voltou Eu acho que só Os primeiros 30 segundos 30, 40, 50 Se calhar Do Mira Em cima do ring Dizem o que é que é o Mira Ele Ele não Não lutava Já Sei lá Dois anos Ano e meio Algo do género E o Mira entra no ring E os primeiros 50 segundos Ele limpa o ring De uma maneira Que tu ficas Uau Porque é isto Non-stop Non-stop Golpes explosivos O Mira é assim Don't miss a bit Completamente E portanto Luís Mira é explosivo Acho que é um bom Adjetivo para o Mira O Mira é explosivo E esta explosão Aliás Leo Rossi Vai ter que lidar Com esta explosividade Vai lá Com a explosão De Mira E não vai ser fácil Agora Eu dou sempre Seja contra que adversário for Eu dou sempre Mais favoritismo ao Rossi Porque o Pai Grande Estatisticamente Estatisticamente Também A matemática está do teu lado É verdade É isso mesmo É isso mesmo O Pai Grande Nós podemos não gostar muito dele Mas o Pai Grande é tramado É tramado Eu acho que é mesmo Tramado Eu acho que isso é uma boa t-shirt O Pai Grande é tramado Eu acho que ele Se não ouvir isto Acho que ele devia fazer uma t-shirt Porque ele é mesmo tramado Por muito que nós não gostemos dele No fim É sempre o Pai Grande Que sai por cima Portanto A partir daqui Não se pode dizer muito mais Ainda Neste evento Diria que Pode aqui haver mais algum combate Pegas Ou temos aqui Bem Com a gauntlet Que também vai ser longa Está fechado Está fechado E não vai haver nenhuma surpresa Ok Em termos de combates Temos 5 combates Já é um número muito bom Se calhar Normalmente Eu gostaria de fazer um 2 Interval 2 Mas temos Como tu veste São tantos combates tão importantes E a gauntlet em si Em batalha infinita Na verdade São 8 combates Ou 7 Não sei Fazer exatamente aqui a matemática Mas são muitos combates Portanto Na verdade Não é preciso mais nada Temos Tornei Tarzenta Borda Gauntlet Título de Honra Título Nacional É isso mesmo Acho que estamos bem assim Eu acho que sim Concordo Como fã Concordo contigo Gostei muito do ritmo Do último evento E portanto Julgo que vai ser um ritmo idêntico Acho que vai ser um ritmo Pelo card Que me estás a dar Acho que vamos ter aqui Um ritmo muito idêntico Que foi um ritmo Muito só de ação Que é ótimo Ou seja Acabava um combate Seguir outro combate Seguir combate Cheio de ação E portanto Eu adorei o ritmo Do último evento E acho que vamos ter aqui Eu diria um ritmo parecido Uma grada Pessoalmente Uma grada pessoalmente Bem Sendo assim Acho que podemos fechar Não há aqui mais nada Queiras dizer Já foi tudo Já foi muita coisa Acho que fizemos aqui Uma belíssima Um belíssimo recap Ao que vai ser O WP Batalha Infinita 15 horas As portas abrem Às 14h30 No próximo domingo 12 de março Não faltem Cheguem cedo Porque O Centro de Estatacate Que é Luz Tem estado Ao barrote Nos shows do WP Tem sido Impressionante Tem sido impressionante Nós até Eu às vezes penso É pá Pronto Tem sido tanta gente Mas neste show Se calhar vai baixar um bocadinho Só que não baixa A questão é esta Não baixa Portanto Cheguem cedo Para arranjarem Para arranjarem um bom lugar E para não obrigarem O Pegas E o Staff Terem que ir buscar cadeiras Para as pessoas sentarem Tentem chegar Tentem chegar Isso que já vamos ter que fazer na mesma Mas quanto mais cedo chegar É melhor Para não entrarmos dentro A partir das 3h Eu gostava mesmo De começar às 3h Temos tido um público Incrível Que chega cedo Algumas pessoas Chegam mais tarde Mas temos conseguido começar Eu acho Relativamente dentro da hora Segar às 3h05 Sim 5 minutos Mas lá está Temos estado a encher Portanto Cheguem Às 2h30 Sim É isso mesmo Para quem vem de comboio Estação do Monte Abraão Porque o WP é a companhia de Caluz E portanto nós podemos associar muito À estação de Caluz Não é Caluz É Monte Abraão Também se saírem em Caluz Depois também se conseguiam orientar De qualquer maneira Mas a estação é Monte Abraão Não é Caluz Portanto Para quem vem de comboio É essa estação Se nunca foram ver Um show dressing em Portugal Esta é uma ótima oportunidade Estou a falar para as pessoas Se tiver alguém A ver Que ainda não tenha Ido ver um show ao vivo Será uma ótima oportunidade Temos aqui um card diverso Temos aqui Grandíssimos combates Combates Como tu dizias há pouco Super importantes Portanto Que são mesmo decisivos Que têm mesmo meaning E portanto Acho que também seria uma ótima Para estas pessoas Que não estão tão habituadas A vir ao wrestling Arrisquem Venham desta vez 5€ a entrada É assim 5€ a entrada E portanto Uma tarde super bem passada Próximo domingo 12 de março Centro Shuttle Que é Luz 15 horas Portas abrem Às 14h30 Pegas-o Mais uma vez Muito, muito, muito obrigado Pela tua presença Excelente Muito obrigado Ok Mais um rumo excelente Muito obrigado Nós voltamos então No próximo domingo O dia, curiosamente O dia do evento Do WP O WP Batalha Infinita Nós voltamos então Vejam toda a programação Do Smartdown E do Wrestling.pt E nós voltamos então Para a semana E nós voltamos então Para a semana E nós voltamos então E nós voltamos então